Ele foi preso o homem que invadiu a prefeitura de Massaranduba armado e ameaçou os servidores. Isabela Corrêa está chegando com os detalhes desse caso ao vivo pra gente. Bom dia, Isabela. Momentos de pânico aí pros funcionários, né? Com certeza, Marta. Um bom dia pra você, pro Paulo e a todos que nos acompanham nesse dia de carnaval. Isso aconteceu ontem pela manhã. Esse homem invadiu a prefeitura de Massaranduba, que fica aqui na nossa região norte do estado, armado por um facão e também por algumas facas. De acordo com o relato policial, ele teria ido até o local pra justamente tentar conseguir de volta um cachorrinho dele, porque ele teria sido então fiscalizado pelos agentes da prefeitura por maus tratos. A prefeitura, esse relato policial também explica que esse cachorrinho teria sido confiscado, digamos assim, por causa de maus tratos. E um vídeo, que foi registrado na sexta-feira, confirmava esse ato. Um homem muito irritado teria entrado então na prefeitura ameaçando os agentes pra que eles entregassem novamente o cachorro a esse morador em situação de rua. Ele ameaçou dois funcionários. Felizmente, ninguém se feriu. Mas esse homem foi preso em flagrante pela polícia militar. Nós entramos em contato com a prefeitura pra tentar saber e entender onde que estaria esses cãezinhos e como que estaria a situação deles. Mas até o momento a gente ainda não teve uma resposta por parte do município. Já pela polícia militar, afirmou que ele foi preso e encaminhado então ao município de Jaraguá do Sul pra ficar no... ser encaminhado ao presídio de lá. E agora a gente segue acompanhando pra ver se temos atualizações sobre a situação desse animalzinho que seria então desse morador em situação de rua. Algo que aconteceu ontem de manhã causou muito susto, preocupou em muitos funcionários que estavam ali de plantão na prefeitura de Massaranduba. Mas felizmente, ninguém se feriu. Mas com certeza foi um momento de muita apreensão ali pros funcionários que estavam trabalhando naquele momento. Eu volto com vocês aí no estúdio.